Bem-vindos à nova série do Larcados e Pelados, uma série onde vai ter muita aventura, diversão e desafios, onde nossos participantes nem sequer sabem que são reality, temos alguns participantes nessa linda maravilhosa ilha, ela é muito grande mesmo, hein? Olha só, eles vão ter que arranjar comida, roupas, bom, roupas, acho que tá nas regras que não podem ter roupas, mas enfim, vai ter muitos inimigos, desafios, reality totalmente exclusivo, tem câmeras escondidas pela ilha, onde nossos participantes não irão enxergar, eles nem sequer sabem que isso é um reality e que no final eles vão ganhar um super, hiper, mega prêmio. E se você que está vendo aí esse novo reality quer que isso continue, é só deixar o seu like e comentar aí embaixo quanto é 10 mais 10, que a avó está dando um coraçãozinho pra vocês. E agora vamos ver os nossos participantes. Bom, são vários participantes que vão aparecer ao longo da ilha e nenhum deles se conhecem, bom, ainda. E é isso aí, obrigada e até a próxima! Ai, 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 caraca, onde será que eu tô? Pera, eu tava em casa dormindo, por que que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Pera aí, tá meio frio por aqui. Caraca, eu tô sem roupa! Ué, cadê minhas roupas? Será que tá aqui dentro do rio? Pera aí, isso não é um rio! Não, isso é um rio. Isso é um oceano! Ai! Isso aqui é uma ilha! Caraca, quando é que eu vim parar? Por que eu vim parar aqui? Ai, eu tô sonhando, pera aí. Coisa da minha cabeça sempre assim. Ai! Ai! Ai, minha cabeça! Ai! Ai, ai! Ai, caraca, eu não tô sonhando. Como é que eu vim parar aqui? Quem me trouxe aqui? Ai, deve ter alguém aqui, deve ser, certeza. Alô! Alô! Tá me ouvindo alguém! Pera, tem um cara ali! Ah, não, ele tá peladão também! Oi! Ô moço! Oi! Não olha pra mim não! Não olha pra mim também não! Tu tá sem roupa, ai meu Deus do céu! É, você também, você também! O que você tá fazendo aqui? Pera aí, pera aí! Por que você tá sem roupa? Olha, escutou! Por que você me trouxe pra cá? Não foi eu não! Eu também não sei onde é que eu tô! Olha, sim! Ah! Olha, nem, nem... Ai, cara! Eu apareci... Ai, caramba, coisa feia! Eu apareci assim! Você tá peladão! Ai! Você tá olhando dormindo, olha! É, eu não tenho como falar pra você sem olhar! Ai, calma! Ah, a gente vai ter que se ver, a gente vai ter que se ver, sinto muito! Tá! Olha, eu tava dormindo, apareci desmaiado naquela praia ali, e agora eu tô aqui! Ué! Ih, eu também apareci desmaiado na praia, e agora eu tô aqui! Eu tava dormindo em casa! Ih, eu tô sem roupa! Eu tô com fome! Por que você tá sem roupa? Você chegou aqui sem roupa? Eu não sei, eu acordei assim, morrendo de frio! Ai, caraca! Eu até tentei fazer uma casinha na terra pra mim aquecer, mas só que tem um negócio aqui que é muito duro e não dá pra... Isso é pedra! Para desse burro! Você acha que você vai fazer uma casa com terra? Ah! Ai, abóbora! A gente pode cozinhar uma abóbora, que tal? Não! A gente pode ter que se unir, né? Porque só tem uns dois aqui, eu acho! Ai, hum... Tá, mas peraí, como é que é seu nome? O meu nome é Irineu! Mentira, eu não vou falar meu nome! Eu não falo meu nome pra estranhos, ainda mais quando você tá pelando! Fala logo! Ah, tá! Desci o seu... É, realmente... Peraí! Parece que a gente tá no jogo, né? Parece que o seu nome tá na sua cabeça! Agora eu entendi porque tem o nome da Aris Games! Jotinha! Jotinha! É, meu nome é Jotinha! Jó! 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 Meu Deus! Você é burro! Você não sabe bem, não! Você não vai pra escola! Eu saí da escola! Ah, mas Jotinha com dois em dois A, você tem o quê? Você tem Parkinson na mão? Tenho! Não posso? Percebi mesmo! Não pode! Cara, quando é que a gente tá, cara? Que lugar é esse? Olha, se eu soubesse, eu já não estaria mais aqui! Ah, vamos explorar isso aqui! Vamos ver se... Olha, você vai com calma, tá? Não encoste não! Não encoste também não! Senão você vai passar o seu... É... Olha aqui! Não quero ver essa bunda peluda sua! Ai, caraca! Olha o tamanho dessa... Chega que tá uma neblina lá na frente! De tão grande que isso aqui é! Eu tô com frio! Eu quero a minha mãe! Ah, eu também! Jotinha! Que? Cuidado que tem buraco aqui na frente! Ah, você acha que eu não tô vendo? Você acha que eu sou cego? Tem alguma coisa aqui? A gente pode dormir aqui, uma caverna! Isso aqui é um buraco, isso aqui não é caverna! Ai, mas... Mas se você ficar de noite, se vinha os bichos do mal pegar a gente? Tipo, creeper, zumbi? Tá... É Thales, né? Cara... É... Que creeper, que zumbi, o que é isso? Ah, que eu... Ah... Eu vi! Você não viu? O quê? Você não viu? Eles pegando fogo? Eu vi! Não! Aí eu tinha aquele bicho verde que tava vindo na minha direção, mas eu corri! Aí o outro pegou fogo! Ah... É só ele tá deixando esse cara louco, eu tenho certeza, sério! Eu tô com fome, mas eu não tô ficando louco! Olha só, ô... É Thales, né? Ô Thales! É... Galinhas! Eu aprendi quando... Vamos pegar o ovo! Colher o ovo! Você vai fazer esse ovo aonde? Não sei! Tá, não sei também! Tá! Você tá jogando o único ovo que a gente tem, que é a nossa comida! Ah, é, né? Ah... Olha só, quando eu era mais novo, eu era escoteiro, sabe? Aí eu aprendi algumas técnicas de fazer algumas ferramentas e tal, mas eu posso fazer pra gente, porque aí a gente consegue, sei lá, espada, uma picareta, a gente consegue essas coisas, machado, pra aí a gente conseguir meio que sobreviver por enquanto aqui, beleza? Ah, então você faz, então, que eu vou ficar aqui mesmo, talvez não venha o nosso cobertura. Dá cobertura aí, vê se não vem alguém, vem algum bicho, sei lá. Ah, eu tenho cobertura também, de preferência de morango, de chocolate, também é muito bom essas coberturas, sabe? Tô vendo que você é um famoso humorista, né, daqui? É, eu não sou humorista. É, o humorista é fracassado, vai morrer de fome esse humorista, tá? Porque eu não vou dar comida pra você, não, se você ficar nessas piadas chatas aí, insuportáveis. Ah, pera aí... Ah, não é insuportável? Pera, ah, aqui, acho que é assim, boa. Não, pera. Aqui... Ah lá, já tinha, já tinha. Ah lá, o monstro verde que eu te falei. Ah lá, demais, ah lá. Caraca, Thales, é um bicho. Ai, errou. Tá, pera aí. Ah, pera aí, pera aí. Calma, respira. Quebra isso pra ele não subir. Não, ele não vai subir, pera. Pera, eu vou fazer aqui. Ai. Ah. Toma, Thales, troca. Ai, tá subindo. Ah. Sai. Para. Ele tava subindo. Pera aí. Cuidado. Toma. Atrás, atrás, atrás. Pega aí, pega, pega, pega. Ai, não tem. Caraca. Ai, quanto bicho, Thales. Caraca, tem muito bicho aqui. Corre. Foge. Corre. Foge, foge, Thales, foge. Ai, caraca, sobe aqui, ó. Vem. Ai, caraca, ferrou tudo. Ai. Ah. Ai, minha perna. Ai. Ai. Ai, caraca, Thales. Não. Espera. Ei, estou vivo, estou ali embaixo. Ai, foge, vem, vem pra cá, vem. Ai, tem um mais aqui. Ai, meu Deus, não tem mentira. Sobe nas árvores, Thales. Para, você vai me matar. Eu não vou. Ai. Você vai me matar. Ai. Sobe nas árvores. Sobe nas árvores. Isso. E se esconde. Cava alguma coisa aí, Thales. Vai, vai. Ai, eu sou sedentário. Ai, não vou ficar aí perto de você, não, credo. Thales. Você vai ter que... Ai. Deixa eu tentar fechar aqui. A gente precisa dormir. Ah. Olha, vocês encorrem aqui. Vai, não vem pra essa sua bunda. Você não tá brincando com a brincadeira? Eu vou jogar esse ovo na sua cabeça. Ahn? Não, não, não. Você vai ficar fedendo a ovo agora. É, mas tá nós dois aqui. Eu vou ficar fedendo tudo aqui. Ah, tá cheio de coisa de árvore. Toma aí. Quando é que você vai... Bom, pelo menos não tem mais monstros. Mas eu tô com fome. Também. Eu tenho uma carne aqui. Será que é gostosa? Ela tá fedendo isso. Nossa. Ai, não sei quem tá fedendo mais. Você é essa carne. E agora a gente tem que ficar aqui sobrevivendo. Sei lá, tem uns monstros vivos. Uma galinha aqui. Ah, ela é minha. Não, é meu. Me dá. Me dá. Ah, não quero mesmo. Tem um porco aqui. Vou pegar o porco. Me dá. É meu. Fica porquinho. Não, o porco é meu. Não sabe matar um porco. Thales. Ah, minha... Caraca. Por que eu tive que encontrar a pior pessoa nessa ilha pra poder sobreviver? Ali tá num local que eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Você não faz... Eu faço um presente pra você. Toma. Obrigado. Você é legal. Você tava falando o que mesmo? Nada. Jamais falei de você. Você é um cara muito legal. Ah, tá. Você tá me ajudando bastante aqui na ilha. Ah, mas... Os monstros foram embora. Foram? Sim, eu tava vendo. Não tem mais monstros. Sério? Que estranho. Tá. Ué. Tá muito estranho isso aqui, não tá? Ah, eu tô ficando com medo. Eu quero ir embora. Vem cá, Thales. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só. Eu vou fazer um machado pra vocês que vai pegando madeira enquanto eu vou fazendo mais coisas aí, fechou? Tá bom. Eu tô escutando esses barulhos. Acho que eu tô ficando louco. Eu também tô ouvindo. Tá, pega isso aí. Pera. Quem é isso? Show. Vamos. Pega. Ai, caraca. Tem gente, tem mais gente nessa ilha. É a voz de mulher. Será? Mas tá muito longe. Eu tô ouvindo a voz de longe. Tá, me dá essas madeiras aí, vai. Toma. Eu vou fazer picareta pra gente pegar pedra e aí conseguir mais coisas. Pra gente conseguir meio que, sei lá, fazer alguma coisa e sobreviver aqui, Thales. Eu tô ouvindo frio. Ai, mesmo? Eu preciso matar a galinha. Caraca, Thales. Toma. Pega aqui. Eu vou pegar a galinha. Pega a picareta, Thales. Olha. Não, eu tô pegando lã pra fazer uma cama. Sabe? Eu não lembro como fazer uma cama. Minha mãe sempre me ensinou no crochê. No crochê? Por que que a minha pessoa faz crochê, hein? Tá. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar isso aqui. Ai, boa, Thales. Tá. Eu tô com picareta aqui. Gente, eu preciso assar essas comidas. Ai, caraca. Deixa eu fechar aquilo ali pra ninguém trope... É, a jamanta já ia cair no buraco, né? Não. Né? Nada, não. Jamais. Não é você que é a jamanta daqui, não. O Nerd nunca. Ai, ufa. Pera. Não, jamais falar de você, cara. A gente tem que ser amigo. Só tem nós aqui. É. Abóboras. Quê? Abóboras. Toma, Thales. Vai. Ai, caraca. Pega essa picareta aí. Ela é bem melhor. Quebra isso aqui com o machado. E me dá. Vai. Toma. Pode pegar. Vou pegar a abóbora. Boa. Que abóbora? Ai, caraca. A gente fazia uma sopa. Uma sopa. Uma sopa. Preciso de uma espada melhor, isso sim. Tá, mas eu preciso depois pegar a pedra. Tá, você tá sempre... Ai, ai, ai. E só faltava esse. Eu tava em uma ilha, assim, sabe onde eu que tava? E ainda com o retardado do meu lado. Ah, você não me chama de retardado. Eu nem queria vir pra cá. Ah, e você acha que eu queria? Eu nem queria.